Agora o Cleiton tá chegando aqui, Cleiton? Não posso te atender agora. Você tá com uma pipoquinha? Eu tô, quer? Não, eu vou ter que roubar um copinho desse, né, gente? Eu peguei pra você. Ah, você pegou? Eu tenho que falar rapidinho porque ela gruda no dente. Ô, Cleiton, pra que você trouxe essa pipoquinha? Conta pra gente. A gente vai falar de cinema? Ah, cineninha! Cineninha! E cinema combina com o quê? Pipoquinha, né? Tá salgada? Hum, tá boa, tá no ponto. Tá no ponto. Gente, começa hoje a Semana do Cinema. Várias salas do Brasil vão vender os ingressos a 10 reais, 10 pilinha. Mentira! Juro pra você. 10 continho? 10 conto. Eita, que legal, hein? A Morgana tá lá ao vivo e vai trazer detalhes. Ô, Morgana, eu separei uma pipoca pra você, mas você pode ir no balcão pegar uma também, viu? Dá detalhes aí. Oi, Cleiton e Maria, bom dia. Bom dia pra quem tá nos acompanhando. Pois é, a Semana do Cinema começa hoje. A gente já veio aqui pro Continente Shopping pra garantir o nosso ingresso. Ingresso a 10 reais pra todos os filmes que estão em cartaz. Isso a partir de hoje. A semana começa hoje e vai até o dia 21 de setembro, que é quarta-feira que vem. Cleiton, você tá com a tua pipoquinha, mas eu vou pegar a minha aqui. Porque pipoca de cinema, com bastante manteiga, não tem coisa melhor, né? É muito gostosa. Olha, hoje eu vou assistir Homem-Aranha, que tá de volta em cartaz numa versão estendida. Mas, por aqui, as sessões começam a partir das duas horas da tarde, com filmes pra família toda, né? Tem Minions, tem filme pra criança, tem romance, também tem Terror, A Orphan 2 estreando a partir de hoje. E todos esses filmes com ingressos a partir de 10 reais. Então, por 10 reais, na verdade, né? 10 reais e isso nos cinemas de todo o Brasil. Em todo o Brasil tá tendo essa promoção. Começa hoje e vai até o dia 21. Essa é uma iniciativa da Federação das Empresas Cinematográficas pra tentar incentivar o público a voltar ao cinema, né? A gente ficou mais de um ano com o cinema fechado durante a pandemia. E agora, pra matar a saudade, vem essa promoção também pra ajudar. Mas, olha, não é só o ingresso que tá com promoção. Cinema tem que ter pipoca, tem que ter refrigerante. No escurinho do cinema não dá pra ficar sem beliscar nada, né? Vou até pegar um lugar aqui. Cuidado pra pipoca não cair, que daqui a pouco vai começar a minha sessão, eu já garanti. E, olha, os combos também estão em promoção. Uma pipoca e dois refrigerantes por 29 reais. Então, 10 reais o ingresso e 29 o combo de uma pipoca com dois refrigerantes. Isso, então, nos cinemas de todo o Brasil. A partir de hoje e até o dia 21 de setembro, válido pra todos os filmes em cartaz. Agora, quero voltar com vocês, porque eu vou aproveitar aqui minha pipoca enquanto o meu filme não começa. E quero saber que tipo de filme que vocês vão assistir com essa promoção. Volto com vocês. Oh, oh, oh.